Para o Ministério Público aqui hoje, a Marielle Franco, a Marielle do Mandato, essa a gente, as pessoas já conhecem, as pessoas sabem pela mídia, as pessoas ouviram aqui da Fernanda. E eu queria mostrar para os senhores jurados aqui hoje a Marielle Francisco Dacil, a pessoa que a senhora batizou, a pessoa que a senhora criou, essa pessoa que foi vítima, porque a Marielle é vereadora, a discussão é outra, nós vamos discutir a vítima. Eu queria saber, então, portanto, vou começar, inclusive, vamos falar de coisas agradáveis. Como é que era a Marielle, a dona Marinetti? Como é que foi a infância dela? Foi uma infância fácil, tinha tudo o que ela queria? Foi uma infância brigada, ela teve que trabalhar, estudar? Como é que foi isso? Eu queria que a senhora contasse para a gente. Olha, a Marielle foi uma criança desejada, apesar de chegar um ano e cinco meses depois do meu casamento. Foi uma criança saudável, uma gravidez boa, e nasce um ano e cinco dias depois que eu casei. Então, a Marielle chega com todo o carinho que uma mãe podia ter. Teve a graça de ter a avó dela, levou três dias de ônibus do João Pessoal até aqui para vir, veio parir a minha filha. Eu era a última filha que casei, de sete mulheres e quatro homens, de uns onze filhos. Então, foi uma alegria ter minha mãe aqui no dia em que a Marielle nasceu. E foi um dia bom, um dia bonito. Eu ainda fui fazer minhas unhas, fui me arrumar para poder parir minha filha, que a gente tem essa vaidade de estar bonito para receber, que é o primor que a gente tem. É uma dádiva de Deus que Deus me pôde me conceder, foi parir a Marielle. Então, foi um dia, um às cinco e pouco da tarde, eu já comecei, chorou minha moça e meu marido chegou para a gente ir para a maternidade. Graças a Deus, já cheguei lá com a menina já quase coroando, com seis e meio de dilatação. E foi assim que a Marielle nasceu, nove e pouca da noite, minha filha nasceu. E uma infância muito boa, graças a Deus. A gente tem, primava pela educação, pela sabedoria que ela tinha desde muito nova. Por todo amor que a gente dedicou a essa menina desde o dia que ela chegou ao mundo. e foi um encadeamento de coisas boas que aconteceram. Marielle, muito nova, já sentia muita vontade de ser aquela menina que destacava sempre, mesmo pequena, ela nunca queria ser nem a aluna e nem a menina que tomasse como uma outra qualquer. Ela queria sempre ser a professora, queria ser a mãe. Então, era essa a postura que a Marielle teve desde muito nova. Com 11 anos, a minha filha foi estagiária, já ajudando dentro da família. Era uma coisa normal. Hoje não tinha o que a gente entende hoje que estaríamos fazendo uma coisa errada em relação aos filhos, pelo contrário. Ela já estava para fazer a primeira comunhão e já se dedicava muito na escola, porque queria muito ser monitora dentro da sala de aula. E, com isso, também fez com que a gente aderisse a esse processo dela com naturalidade, porque a gente conseguiu diminuir o salário, a conta dela, que ela estudava em uma escola, sala de escola pública, mas vai para uma escola particular. E, ali, a gente consegue, a Marielle, já ajudando financeiramente dentro de casa, que não era anormal isso na época. A irmã menor, desde os 11 anos, ela foi estagiária dentro da escola de aplicação, que hoje nasceu, que hoje, na época, era colégio de aplicação e a universidade. Hoje só tem a universidade. Foi ali que a Marielle começou a ter esse olhar, tanto na educação, como na ajuda com a irmã, como na ajuda financeira da casa, ali se destacando sempre com muita responsabilidade e muito compromisso. Eu tinha uma preocupação, porque o doutor Arapuã tinha uma dedicação, um carinho enorme pela minha filha, pela responsabilidade que ela tinha. Ela, inclusive, fazia depósito bancário, porque o banco era dentro da sua mesma. Então, não tinha nenhum perigo ali dentro. Mas era uma menina de confiança desde aquela época, com 11 anos de idade. E ela fez faculdade, não é? Fez. Ela trabalhava e fazia faculdade ao mesmo tempo? Trabalhava e fazia faculdade. Mas, antes de chegar no trabalho, ela trabalhou muito em outras coisas. Marielle, nós fizemos feira de Itaipava. Marielle, eu tenho uma família que é toda dedicada. Ainda são sapateiros aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente fazia, a gente vendia as coisas. Marielle teve uma dedicação enorme de casar cedo, mas tem um compromisso muito grande. Dirigia a cobre quando precisava e era cobradora quando precisava, depois de casar. A Luyara nasce, ela tinha 19 anos, muito, muito nova. E esse período foi um período mais difícil. Marielle foi também... Trabalhou na prefeitura, fez um teste para ser recriadora na prefeitura aqui do Rio de Janeiro e fez isso também com muito carinho, já ajudando que a filha tenha nascido. Se separa também muito cedo. Então, essa mulher, essa menina que a gente traz para esse lugar, que eu tenho o maior carinho, o maior prazer de falar da história que foi, da história que na verdade não foi. A história é a história da Marielle. Então, a gente vem nesse tempo contando essa história, falando o quanto Marielle era e é importante. Trabalhou cedo, superou uma separação cedo, criou, era uma boa mãe, uma excelente filha. A gente vem para esse lugar para dizer que é inadmissível que a gente não tenha um desfecho disso aqui, o que a gente está tendo hoje. Dona Marinete, a senhora veio falando disso tudo, a gente percebe alguém que sempre trabalhou, que sempre ajudou em casa, boa mãe, boa filha. Quando acontece o que a gente está julgando aqui hoje, a Marielle estava no primeiro mandato dela, quando ela tinha sido eleita. A gente pode dizer que, profissionalmente, era o melhor momento da vida dela, o momento onde ela estava profissionalmente falando, mais feliz? Era um momento importante, sim. Eu acho que a Marielle, como ela vem de um lugar, tem esse entendimento de direitos humanos, Marielle faz isso com muita propriedade, quando ela chega naquele lugar. É claro que, quando a Marielle foi convidada para ser vereadora, eu fui contra, acho que é público isso que eu fui contra. Eu não sentia coisa boa no meu coração em relação ao mandato partidário. A gente nunca teve partido, então, isso me preocupou bastante, mas era quem era eu naquela época para contrariar aquela mulher com quase 38 anos. Então, era uma mulher que tinha decisões, uma mulher, uma filha que obedecia, mas, naquela hora, era o que ela queria. O partido não tinha nenhuma mulher negra como candidata e chegou na hora que ela sai de uma comissão de direitos humanos por 10 anos, entendendo que ela podia fazer muito mais, foi o que ela fez, foi o que ela fez todo o tempo, é defender o outro, não defendia só a mim, defendia qualquer outro que estava, porque era esse o trabalho dela. Então, eu não tive como parar para dizer que aquilo não era o momento, foi o momento, sim. Foi o momento da Marielle ter o que a gente viu hoje, Marielle, o que a gente viu nesses anos que ela foi candidata, foi uma mulher eleita na primeira eleição com 46.502 votos, que, mudando a história daquele país, ela estava feliz porque ela estava fazendo o que ela queria, que ela defendia as pessoas, fazer o trabalho dela e ter esse reconhecimento como uma parlamentar que mudou a estrutura daquele lugar que ela ocupou por muito pouco tempo, se não fosse o que aconteceu, se não fosse a barbaridade que esses homens entenderam que ia talvez nunca chegar a esse momento. eu vou, eu tenho umas imagens para exibir para a senhora, mas eu vou ver se meus colegas querem perguntar e aí a gente volta. Boa tarde, senhora Marinette. Boa tarde. Prazer em vê-la. Prazer. Queria começar perguntando qual é a falta que a Marielle faz, mas dentro da família da senhora, principalmente dela como mãe que, infelizmente, foi tirada da Loeara tão cedo. Olha, a falta que a minha filha faz é imensurável. A gente vem de uma família pequena, eu tive a minha filha, a Marielle teve a filha dela e a Anne tem as duas filhas dela, então vem uma família, família de mulheres. falar o quanto a minha filha faz falta, o que fez falta nesses seis anos e sete meses, não tem como definir. Não tem como definir a minha dor, não tem como definir o que é que eu passei esses anos. Passei por um câncer, tive quatro cirurgias e estou aqui hoje para dizer o quanto isso é importante dentro da minha vida e da minha família dizer que a Marielle fez falta como mãe porque teve a Loeara muito cedo, uma mulher que teve essa superação depois de criar aquela filha, voltar para a minha casa com três anos e pouco, então a falta que a Marielle faz desde a parte financeira que sempre nos ajudou à parte física que é o mais doloroso para a gente. é conviver com a falta de uma filha que podia hoje estar aqui. Uma mulher que se dedicava totalmente ao que a gente vive, uma mulher que traz o recorte de uma família católica que prima pela educação, que primava pelo bem-estar da família inteira, que ajudou a criar uma irmã porque tem cinco anos de diferença entre ela e a Anne, então é essa falta que a gente sente. Dizer o quanto isso foi doloroso e está sendo até hoje conviver com esse vazio, é um vazio. E ninguém pode, a não ser que alguém tenha passado pela mesma dor que eu. A falta que uma filha faz, era a minha primogênia, a minha primeira filha, era uma filha que eu me dediquei a vida inteira para criar com muito sacrifício, como não é diferente das mães que sofrem até hoje pela falta de seus filhos. Então é isso que a gente traz, o que eu trago dentro do meu coração, aquilo ali foi, é uma dor, foi como a cada dia que eu penso na minha filha, é como se transpassasse cada vez o meu coração de dizer que tiraram um pedaço de mim, foi um pedaço que foi tirado. Então é isso que eu trago, entendeu? Cada vez mais que dói, dói muito. Imagina que dói para a Anne, dói para a Luyara, você perdeu uma mãe como a Luyara perdeu. A gente não imaginava, nunca se passou, em nossa mente, o que aconteceu com a minha filha. Então é uma dor, é uma falta, é um vazio, é um coração que tem um pedaço que foi arrancado injustamente, covardemente, naquela noite de 14 de março de 2018. A senhora ou algum dos seus familiares consegue passar um dia sem se lembrar dessa brutalidade? Não consegue, não consegue. Não consegue porque, é isso, eu pari a Marielle, o filho é bem de suas entranhas, o filho é dado para que Deus te dá. Só ele que podia ter a vida da minha filha. Até porque a Marielle sempre foi isso dentro da família, a Marielle foi uma menina que viajou para João Pessoa toda, entendeu, minhas irmãs, a família inteira conhecia, minha mãe conheceu a Marielle, ela só morre depois, a Marielle já estava com quase cinco anos. Então, essa falta, esse vazio que traz a família toda, porque, como é uma família de muitas mulheres, aquela mulher também era um símbolo dentro daquela família, porque começou as primeiras viagens dela para conhecer a família, ela tinha um ano e oito meses de idade quando eu levei a Marielle para conhecer a minha família de João Pessoa. Então, é essa falta que a família inteira, entendeu, que ficou esses anos todos, que eu fiquei até agora, me mantendo também por eles, me mantendo por quem chegou, por quem ficou comigo até agora. Então, é dizer que, eu não tenho palavra para dizer a falta que a Marielle faz. dizer o que eu sinto hoje depois de sete anos e sete meses que eu estou sem a minha filha, é não, eu não tenho, eu não tenho, não tenho, porque, primeiro, que essa dor não tem nome, é uma dor, é uma dor que ninguém, a não ser que tenha passado pelo mesmo, possa avaliar o que é isso. Então, é a falta que faz, desde o de você, entendeu, ter a sua filha ajudando em tudo, como você tê-la presencialmente, porque, na verdade, as pessoas não foram, não foram só esses homens tirar a vida da minha filha, foi tirar a esperança de uma vida, foi tirar a esperança da Luyara, foi tirar a esperança do que a gente vinha enquanto parlamentar, então, isso é muito duro, a gente estar aqui hoje para a gente ter uma justiça digna e dizer que a falta não tem, não tem nome, a falta do lado de essa dor também não tem nome. exatamente isso que eu sinto nesse momento, e eu sinto esses seis anos lutando, superando, desde a minha saúde, de passar por um câncer de quatro cirurgias, de ajudar na criação da Luyara, de ajudar em tudo que foi possível para a gente sobreviver e manter essa família viva até hoje, para estarmos aqui nesse dia. Muito obrigado. Dona Marinete, eu vou, segura um pouquinho aí, Marquinha, eu vou exibir aqui umas fotos, um documentário, a senhora posso exibir, a senhora se sente à vontade. Tranquilo. Marquinha, coloca a primeira foto, por favor. A senhora se recorda disso, Ana Mariana? Não, segura esse aí, por favor, Marquinha, por favor. Eu queria voltar no primeiro. 45 dias depois do atentado, a senhora mandou uma mensagem para o WhatsApp da Marielle, é isso? É verdade. E, que situação foi isso? Meia, meia-noite e três. É, a gente, o que fizeram e o que a gente podia tirar de lição naquele momento. Eu me vi, nitidamente, que é um é um delírio de uma mãe, um delírio de uma mãe naquele momento de imaginar que aquilo tudo não podia ser verdade. Era muito pouco tempo, era muito sofrimento. E eu, às vezes, eu pensava que eu não me recordava daquela noite, daquela noite que eu passei. Então, a gente está vendo aí que eu, seria uma insanidade de uma mãe achar que a filha estava viva? Não. Era a dor que ultrapassava meu peito ainda em tão poucos dias. Sim. Marquinhos, vamos botar o... Eu queria que a senhora... A gente vai ouvir uns áudios aqui. Oi, mãe. Bensa. Acabei de falar com a Tia Solange. Ninguém para falar e dar o alô aí. Não falei contigo porque aí também já estou aqui na rua. Bensa. Beijo. Tudo bem? Tá, tudo bem. Eu não estou em casa, não. Estou saindo na rua. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá bom? Beijo, grande. Tchau, tchau. Tchau. A única pessoa daqui da casa a estar com a Marielle antes de ir, você foi, viu? Ela perguntou, mas você está onde? Eu tenho esses áudios aí. Ela disse, eu estou aqui do outro lado. Não, vem para cá. Eu estou aqui. Vem para cá que eu estou aqui. Eu estou aqui na escadaria na parte central. É... Pode parar, por favor. Oi, mãe. Marquinha, por favor. Vou pedir desculpa de novo para a senhora. Eu queria começar com esse áudio. Eu vejo... Oi, mãe. Bença. Essa criação era... Era essa... Isso é muito... Eu fui criado no subúrbio também. É muito ali do subúrbio. Ela era sempre assim? Ela tinha essa... De falar com a senhora, com o pai, com os mais velhos, dessa forma? Sempre. Sempre. Marielle sempre foi me reprisitosa. A gente traz isso muito da nossa criação, da criação dos meus pais, da mãe. Então, a gente... Bença, mãe. É sagrado dentro da minha casa. Sempre foi. Isso é muito... Hoje está... Em algumas vezes está em desuso, mas não devia ser, porque eu acho que abençoar seu filho é o que você mais pode fazer. Ela dá a benção para você abençoar. Isso é uma coisa muito corriqueira nossa e continua sendo até hoje. A gente não sai sem dar benção, sem pedir que se abençoe. Isso é uma coisa... Eu faço até com outras pessoas. Acho que quem me conhece já viu que eu tenho... Tem essa coisa de falar e eu crio as minhas filhas assim. Então, aquele dia que é a Marielle que eu tinha marcado em me encontrar, foi o dia 13. Acho que foi uma graça que eu também recebi. Eu fiquei mais tempo. Eu fui uma pessoa a falar da família com a minha filha, pessoalmente, com ela e com o Anderson. Fiquei com eles até mais de 10 horas da noite. Então, essa benção, mãe, esse olhar, esse aconchego que a gente traz da família era uma coisa muito natural e continua sendo até hoje. Todos os dias a gente abençoa, eu abençoando, abençoando a Luara, isso é uma coisa normal. E era assim que a minha mãe fazia. Quando você abençoa teu filho ou qualquer pessoa que você... Eu gosto muito de fazer isso também, isso é uma coisa que é muito natural, não só por uma família nordesteira que traz a tradição, mas por que isso? A benção de Deus que te acompanha. Então, era isso que eu fazia com as minhas filhas. E esse dia foi um dia muito especial para a gente, para mim e para ela. Porque eu chego na Câmara, eu vou para o outro lado, quem conhece a Câmara tem uma entrada principal, tem uma entrada onde a gente se identifica. Então, eu estava naquele lado e ela me perguntou, onde é que a senhora está? Nós tínhamos marcado. Quando eu falei, eu estou do lado, por onde eu entrei, eu entro uma vez. Eu falei, não, vem para cá, que eu estou na escadaria. Ela estava na escadaria com um assessor dela e foi ali que nós nos encontramos. A gente estava vivendo um dia muito difícil, porque estava um surto muito grande de Minigite, Luíra com Minigite, Minigite. Os colírios tinham acabado aqui no Rio de Janeiro, então, nós ficamos, eu e ela, fizemos uma via cruz dentro do Rio de Janeiro com mais de 20 farmácias à procura de um colírio para Luíra. E a gente viveu isso muito intensamente. aquilo foi preparado para mim e para ela. Pena que a gente estava em uma função de procurar um remédio para a gente curar a filha dela. E fomos em vários lugares. Eu acho que aquela noite foi uma noite designada que deu assim, fica com a tua filha, aproveita o máximo. Nós conversamos sobre tudo, nós tivemos muito tempo juntos. Eu saí algumas vezes com ela do carro, o Anderson ficava, você também saiu algumas vezes do carro conosco. a gente está no centro da cidade, a Tijuca, e eu levo a minha filha até a porta da academia. Ela tinha alguns exames para fazer no dia seguinte. Ela esquece o tênis, faz tudo isso preparado. Eu vou onde ela está, entrega o tênis para ela, e abaça a minha filha. Então, foi o último. É uma lembrança que eu tenho de que hoje eu me pergunto como Deus foi bom o tempo todo. Como esses 38 anos que eu vivi em tratamento com a minha filha foi importante, e é importante até hoje para a gente estar aqui, dizer que aquela mãe foi preparada para mim, foi preparada para a Marielle. Foi para a gente dizer assim, o quanto isso era significativo sem saber o que seria o dia de amanhã, que até hoje a gente não sabe o dia de amanhã e nunca imaginava passar o que eu passei no dia seguinte. Menos de 24 horas depois, eu estava, como se tivesse um pássaro, eu estava com ele na mão e esse pássaro foi embora, que foi saber da morte da minha filha no dia seguinte. Então, é isso que a gente traz, é abençoando, não que eu não tenha essa abençoada aquele dia, muito pelo contrário, eu abençoei cada vez mais, mas quem seria eu para questionar o desígnio daquela noite do dia 14 de março? Não sou eu, tanto é que a gente traz isso, eu trago isso no presente, acho que o que Deus me concedeu naquela noite, nos anos que a minha filha esteve conosco, com a filha, com a irmã, com o pai, é tudo que a gente tem hoje presente do que representa a Marielle aqui, nesse júlio, com vocês, com toda a sociedade, que a gente quer e precisa ser de uma condenação justa para a minha filha. Eu ia, eu ia exatamente fazer essa pergunta para a senhora, o que a senhora esperava de hoje, acho que a senhora já respondeu, que a senhora espera a justiça. Eu vou terminar, eu vou agradecer a senhora por ter vindo, é só dizer para a senhora que assim, nós, do Ministério Público, tivemos a oportunidade de estar com a senhora outras vezes e, por isso, a gente achava tão importante que os jurados percebessem isso também, percebessem o lado humano da sua família e de onde essa vítima veio, não é só a vereadora, é a sua filha. Muito obrigado. Vá, só uma adendo em relação a isso, acho que eu não estou aqui para falar da Marielle enquanto parlamentar, enquanto símbolo e resistência que essa mulher hoje é para a gente no Brasil e no mundo, estou aqui como uma mãe que sofreu esses anos todos com a falta da filha. Estou aqui para dizer o quanto é importante que a pessoa saiba quem era a minha filha, quem é a Marielle, o que a Marielle fez durante o tempo, qual foi a criação que essa menina teve de lutar, estudar, chegar onde ela chegou e hoje a gente ter essa covardia, porque aquilo foi uma barbárie, aquilo não se admite para filho de ninguém, não com a minha filha, nem com nenhum dessas mães que passam por isso hoje. Então, isso eu também quero agradecer a oportunidade, agradecer essa confiança que o MP teve conosco. De estar hoje aqui e dizer o quanto isso, eu falo como uma mãe que está há seis anos e sete meses lutando por justiça e espera uma justiça digna para a Elipo Anderson. É isso que eu quero, eu também quero agradecer essa oportunidade. Eu não podia deixar de estar aqui. Não, não, porque as pessoas não sabem. Sabe da Marielle como símbolo, sabe da Marielle como parlamentar, sabe da Marielle como uma mulher, a guerreira que ela era, mas não sabe quem foi e quem era a família da Marielle. Então, por isso que eu estou aqui para dizer o quanto isso é importante, dói, dói, porque não tem como não doer. Como eu falei, a minha dor não tem nome aqui, não tem como alguém mensurar o que é isso. Mas eu vou estar aqui para dizer que eu estou aqui para isso, para pedir justiça para a Marielle e para o Anderson. independente de qualquer coisa, eu vou estar aqui como mãe e vou continuar pedindo, porque a gente não acaba nisso aqui. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Muito obrigada. A assistência de acusação tem a palavra. minha querida Marinete. Eu falava no início aqui com o Ministério Público, e eles me disseram, Fábio, a gente pode se emocionar? Impossível não se emocionar. Impossível. Impossível. Eu ouvi a senhora falando para os jurados nas perguntas. Não tem nome, não dá para descrever. Não tem como pedir para mensurar a dor de uma mãe diante de uma morte cruel, dessa barbaridade que praticaram contra a Marie e contra o Anderson. A senhora frisou bem toda a formação católica, que é muito importante, quanto isso é forte na sua família, sempre com o terço, o sofrimento da falta. E nós que temos acompanhado as famílias nesses mais de seis anos, eu queria que a senhora descrevesse, porque, às vezes, eles não têm dimensão do quanto é sofrido também esse caminho pela justiça, pela busca da justiça. Das inúmeras vezes em que a senhora bateu a porta dos órgãos, veio aqui em audiências, das lágrimas que derramou, das noites que ficou sem dormir, dos abraços com o Luyara, com a Aniel, com o Antônio, com tantos amigos. Só quem vivenciou isso muito perto da senhora e da sua família sabe. Embora eu tenha clareza que é impossível descrever tamanha a dor, eu queria pedir para a senhora, se for possível, para a senhora descrever como foi o transcorrer, para a gente chegar até hoje, já que o decurso de tantos embates, de tantas manifestações, de tantas reuniões, de tantos movimentos, da sociedade civil e de todos os parceiros, amigos, de todas as esferas, para que nós pudéssemos finalmente chegar aqui ao primeiro julgamento dessas mortes de uma forma tão cruel e bárbara. Doutor Fábio, acho que é um prazer enorme também vê-lo e ter nos acompanhado até hoje. Teve muita coisa, a gente passou por muitas situações difíceis. A gente passa por uma situação desde de querer matar a minha filha, também fora da vida, não só tirar a Maria, tirar aquele filho, abater a minha filha como ela foi abatida, covardemente, como eu já acabei de falar, mas é saber que o que a gente tinha pela frente. Nós tínhamos dois homens que são, eu confesso, hoje, mas tinha também a esperança de saber e de ter esse dia que chegasse como a gente está tendo aqui hoje. Então, foram várias coisas, foram vários momentos de muita dor, de muita insistência de passar por cinco delegados, de passar por mais de uma dentro do Ministério Público. Então, o que a gente traz hoje aqui, eu não posso dizer que eu agradeço não só pela minha insistência, pela minha fé, eu tenho isso em muito tempo, tem a minha família toda, porque eu não cheguei aqui rezando sozinha. Eu tenho minhas irmãs lá, de uma pessoa que tem isso. Tem a minha família aqui, minha família católica, que é uma coisa que eu respeito muito. E foi muito duro chegar até aqui. Eu nunca desisti desse dia, eu nunca desisti de estar, de ganhar essa confiança tanto do senhor. A defensoria passou a ser uma extensão da minha casa, uma extensão da minha história com a minha filha. Então, é importante que eu tenha isso, sabe? E eu tenho. Por mais que a gente tenha sofrimento, a gente teve tanta fake com a minha filha, a gente teve tanto ataque, ataque a Ana, ataque a... A chegar a dizer foi pouco, podia ter sido queimada. Isso é muito duro. E eu não desisti, eu nunca desisti. Nunca desisti da instituição que estava comigo, porque eu desisti que a gente pudesse chegar a esse dia. Eu nunca desisti de estar cobrando, porque eu já fui, eu ia na delegacia, me atende, por favor, me atende, me atende, porque eu quero saber como é que está. Então, isso é muito perseverante numa mãe, no sofrimento do que eu vivi. Do que eu vivi, não do que eu vivo. Então, eu não deixei ninguém cair, eu não deixei a minha filha, minha família parar, eu não deixei Luyara, que volta para a minha casa e a gente constrói. Eu tinha construído o caráter da Luyara quando ela volta com três anos para a minha casa e a gente consegue construir a Luyara depois do que a gente viveu. A gente traz a Luyara para a gente. Naquele momento era o que eu podia fazer. Luyara, eu perdi uma mãe recém-saída da adolescência, com 19 anos, a Anne começando a vida, lutando, trabalhando em cinco colégios e a gente com essa dor profunda de lidar com dor, com sofrimento, com doença, que eu tenho uma doença grave. É isso que acontece com as mães, esse somatório de dores é o que a gente traz para a gente. Eu não sou a primeira, eu estou aqui, eu sobrevivi, e muitas não sobrevivem. Às vezes, não é nem pela dor do câncer, mas é por outras dores, de depressão, de arrasar numa bebida. A gente sabe o que aconteceu, isso não sabe disso. É isso que a gente traz hoje aqui. Eu venho de uma família de muita luta, eu venho de uma família de muitas mulheres, de mulheres que se superaram a cada dia. A superação da nossa família hoje, enquanto mãe de passar por uma violência que eu passei, aquilo foi muito violento, doutor Fábio. Aquilo foi de uma crueldade. Você imagina o que é você saber que alguém planejou ou que alguém foi pago ou de alguma maneira tirou a vida do seu filho. Um filho que você... Não é só parir, é criar, é formar. Eu formei o caráter das minhas filhas, como eu formei o caráter da Luyara. Então, estar aqui hoje é dizer que a gente vai continuar essa luta. A falta, a dor, mas a perseverança de estar cada vez mais consciente que a justiça tem que ser feita. Isso não é normal na vida de qualquer... Então, não é o ciclo normal da vida. Não é normal uma mãe enterrar um filho para ninguém. A nossa cultura não traz isso. Não traz esse olhar de achar que... Não importa a data ou a idade que seu filho partiu, mas é o teu filho. É uma dada que muita gente queria e não tem. Deus não dá a dada para todo mundo. Tem mulheres que querem ter filho e com dor adotam. E são mulheres que estão aí lutando também para ter essa consciência que o filho não é só o filho quando você te para, é o filho do coração. Mas eu pari a minha filha, eu pari a minha filha, lutei, criei. Eu caso num dia e venho para aquilo outro que um ano e cinco e a minha filha lá. É tudo muito presente para a gente. Mas eu não tinha rede nenhuma, não tinha apoio nenhum, não tinha família. Então, é muito duro. O que eu passei com a Marielle e com a criança dentro da Maré, dentro da periferia, dentro de um lugar que, supostamente, a gente hoje não tem muita família, mas naquela época a gente vivia no conjunto de esperança. É ali que eu formo as minhas filhas, dentro da Maré que eu formo a Marielle e a Anne. Então, eu tenho muito orgulho de estar hoje aqui, dizer o quanto isso é importante de eu dizer quem é e quem continua sendo a Marielle e a Anne, porque eu voltei no mundo, eu criei, eu eduquei, eu formei o caráter, dela e formei o caráter da Luiara também, porque é para lá que ela volta quando a minha filha se separa, minha filha se separa, eu continuo, eu recebo as duas quando ela se separa. Então, é isso que a gente traz hoje aqui. Eu quero, cada vez mais, agradecer essa oportunidade de estar dizendo, falando, quem é a Marielle, para quem não sabe, para esses jurados que estão aí, para fazer o papel deles dentro da sociedade. Isso é fundamental para a gente, que a gente tenha isso. e vou continuar falando, porque é isso, a gente não para por aqui, não é o fim, como aponta a minha filha, também não é o fim, a morte da Marielle não é o fim. A gente está aqui, não há luz, até a gente, nunca foi o fim, se fosse o fim, eu não estaria hoje aqui, nós não estaríamos hoje aqui para ter uma condenação por ela, para não normalizar o que a gente viveu e o que a gente continua vivendo até hoje. Então, é isso que eu trago, me emociono, mas eu vou estar, eu consegui, eu já vou fazer 73 anos, eu perdi a minha filha velha, eu perdi a minha filha, eu já era uma idosa, eu não perdi a minha filha com 40, ela era 30, eu perdi a minha filha já bem velha. Então, é uma dor muito maior, não desmerecendo quem perder o seu filho com 40, 50, não importa, mas a minha foi muito mais profunda, a minha é profunda, eu era uma idosa quando eu perdi a minha filha, e nunca a gente imagina que isso vai acontecer, mas eu perdi. Parecia surreal, parecia uma, sabe que é um conto de fada? Foi assim que eu me sentei naquela noite. Então, a gente nunca imaginava, mas, enfim, quem sou eu para questionar? Eu acho que os propósitos de Deus, eu não estou aqui para questionar, eu não criei ódio no meu coração, eu criei muita dor, é claro que em algum momento você fica, você tem tristeza, tem revolta, mas eu, a minha formação católica, o que eu aprendi com a minha mãe, minha avó não é nunca, sabe? Quem sou eu para questionar a Deus, porque, entendeu? Ele não queria isso, mas o livre-arbítrio daqueles homens, daqueles covardes, entendeu? Foi o que eles fizeram, porque isso, é o livre-arbítrio do homem, a gente passa a ser uma zera porque o homem faz isso, Deus não queria isso, de jeito nenhum, ele não queria, nem a minha filha, nem filho de ninguém, nem o antes, entendeu? Mas, infelizmente, a gente está vivendo isso e vamos estar aqui para dizer que vamos ter uma vitória, sim. Não é tudo, mas é, é o que a gente precisa, porque eu espero como mãe, a família espera, a sociedade, os eleitores dela, entendeu? e toda essa rede que a gente vem hoje nos ajudando e caminhando como o senhor e a Defensoria que tem feito esse trabalho de todo apoio, de toda solidariedade, para todas as equipes que passaram, a gente vai estar aqui para dizer que é importante, sim, essa condenação, é o que eu espero e a sociedade também espera. Dona Marinette, eu agradeço muito, queria fazer mais uma pergunta, só, e se a senhora fica à vontade para falar. A gente já sabe que a Marielle era trabalhadora, atalhadora, digna, os valores cristãos ali sedimentados da formação da sua família, mas eu queria que a senhora falasse, embora a gente já intua todo esse amor, como era a relação da Marielle com a Luyara, com a Aniele, com o senhor Antônio, o amor que ela tinha, cuidado com a filha, a parceria com a irmã, o amor pelo pai, eu queria que a senhora falasse. Doutor Fábio, o amor da Marielle, a Marielle fica quase cinco anos sozinha, a Marielle era o grande trunfo que nós tínhamos, era o grande troféu que nós tínhamos até quase, até a Anny chegar. Então, a dedicação que a Marielle tinha de ajudar, criar a Anny, para o senhor ter uma ideia, a Marielle tem autorização para assistir a reunião de catequese, representar a gente muito nova, porque eu fiquei nove anos trabalhando fora do Rio de Janeiro. Então, o amor que ela tinha para essa família é o que nós vemos hoje nas pessoas que se dedicam a essa história. Era um amor que não tem nome, não tem nome para dizer tanto desse amor, porque ela muito cedo ela tem aqui esse entendimento da família, é isso que nós trazemos, de primar pela educação, de criar aquela vida. Ela foi mãe com 19 anos, o que pode ser normal, mas não há família católica, uma família que nós vemos com todos aqueles valores. Marielle casa cedo, ela teve o desejo de casar, ela quis casar. a gente nunca impôs exemplo, você casa ou não casa, não, ela tinha vontade de casar e viveu aquilo com muita intensidade. Então, o amor que a Marielle tinha, a criação que ela dava para a Luyara, eu muitas vezes, depois está pior do que eu, olha que eu estava com uma criação rígida, porque o nordestino traz isso, ela estava pior do que eu com a Luyara, e ela sabe disso, as pessoas sabem, ela trazia ali, então, primar pela educação, primar pelo amor, ela se dedicava àquela filha, trabalhando. Marielle fez o mestrado dela na UF, eu vinha para a casa dela para ficar com a Luyara todas as noites, então, foi muito, entendeu, a dedicação que ela tinha, de ter aquele sonho, um sonho melhor para a filha dela e para a gente, Marielle me ajudava enquanto família, sempre ajudou, sempre ajudou dentro de casa, e tanto é que ela trabalhou cedo, ela não trazia o dinheiro, mas ela trazia um desconto na escola dela e da irmã, então, isso é um amor que a gente não tem como, é só quem tem uma mãe, uma primeira filha, criando como a gente criou, é que sabe, o amor que uma filha se dedica, porque é isso, a gente estava caminhando, eu não caminhei para o fim, eu caminhei para o início, por isso que nós estamos aqui hoje, eu não parei, ela não parou da dificuldade que ela teve quando ela teve a filha dela, se dedicar, de criar a Luyara, viver intensamente até os 19 anos com aquela filha, se dedicando, trabalhando, para dar o melhor, para construir, para aquele sonho ser continuado, como a Luyara fala, a dedicação que ela teve tanto com a gente quanto o pai, como a irmã, ela ajudou a criar, a Anne tem esse respeito pela irmã e não é à toa, tem o respeito, porque ela ajudou a criar aquela irmã, cinco anos, quase cinco anos, a diferença de uma para a outra, tudo era referência, toda a história que a gente traz, traz a Tarno Madera como referência de filha, de uma mulher que, não só superar, o que a gente viveu enquanto família, uma família pequena, família que a nossa dedicação com aquele amor era no domingo, era uma mulher de oração, uma mulher que era de missa dominical, então, aquilo ali para a gente era a continuidade daquele sonho, era a continuidade de ver a Maria de Meiló, de ver a Anne de Meiló, de construir dentro de um lugar que a gente, muito, muito pelo contrário, que as pessoas achavam que o que é que saia, o que é que sai da maré, o que é que sai da maré, não, saiu aquela mulher, saiu essas duas mulheres que eu pari, então, é isso que a gente traz, a gente traz isso de uma dedicação, de um amor, de um carinho, de uma mãe, uma mãe que muitas vezes eu me pego, eu falo, cara, tu está muito, você ainda está pegando pesado com a Luyara, e era assim, que foi assim, é lógico que vem o pesar com o amor e era recíproco da dedicação, do carinho que ela tinha com a gente, de se dedicar, de ajudar financeiramente, de ajudar em tudo, era um suporte, eu tive a minha filha não tão nova quanto ela, mas a gente não tinha rede nenhuma, então, é esse carinho, esse exeiro, esse amor, que a gente sente falta, que a gente fica hoje pensando onde é que nós podíamos estar hoje com a Marielle, com a Luyara, com 25 anos, com a Anne, não vai ter o prazer de conhecer a sobrinha, viu a Maria, até dois anos, que era madrinha de batismo, então, isso tudo é um amor que deixou de existir por conta dessa atrocidade, dessa barbaridade que a gente vive hoje. Obrigada. A defesa do acusado, Rony, tem a palavra. Marinete, eu não tenho perguntas, mas eu gostaria de registrar aqui a minha solidariedade, a senhora, tá? Obrigada. A defesa do acusado, Elcio. Sem perguntas, excelência. Eu indago aos senhores jurados se querem formular alguma pergunta para a testemunha. Obrigada.